Oi gente, tudo bem? Mais um dia de aula com vocês, né? Pró Maria e Anderson aqui, super empolgados, né? Vamos lá? Mais uma aula com Pró Maria e Anderson. Deixa a Pró abrir o slide aqui, né? Pra ficar tudo organizadinho. E vamos continuar a temática da nossa semana. O brincar é o quê? É direito da criança, tá? Área de conhecimento interdisciplinar de linguagens, Pró Maria e Anderson. Vamos lá? Vamos sim. Bom, primeiro a Pró vai colocar um vídeo pra vocês, é uma contação da história de Pinóquio, né? Que é um brinquedo aí que ganha vida. Vamos ouvir, depois que a gente ouvir essa historinha, vamos começar a conversar. Pinóquio Gepetto era um artesão solitário. Um dia, ele fez um boneco. No dia seguinte, ao acordar, Gepetto teve uma surpresa. Olá, papai. Pinóquio, você fala. É mesmo o filho que sempre quis. E um bom filho deve ir para a escola. Escola? Isso mesmo. Pegue esta cartilha e bons estudos, meu filho. Tchau, papai. Tchau, filhinho. Mas passando pela rua, uma música chamou a atenção de Pinóquio. Era um circo. É aqui que eu quero ficar, Grilo. Mas seu pai falou para ir à escola. Mas na escola não tem mágica. Ei, como se faz para entrar num circo? Ora, um boneco que fala. Eu sou o Pinóquio. Muito bem. Vai participar da próxima atração. O show de marionetas. O dono do circo gostou tanto que deu uma moeda para Pinóquio. Oba! O que vai dizer a seu pai agora? Vou comprar um chapéu para ele. Ei, boneco. Quer duplicar seu dinheiro? Duplicar? Sim. Na caixa duplicadora o seu dinheiro duplica assim. Assim? Quer saber como isso funciona? Ei, não deve acreditar em estranhos. Investimentos, por favor. Coloque o dinheiro aí. Legal. Agora é só esperar. Temos compromissos e voltamos depois. Está bem? Claro. E Pinóquio esperou horas. Até anoitecer. Pinóquio. Enquanto isso, Gepeto procurava pelo filho na escola, no comércio, em toda a cidade. Pinóquio! Pinóquio! Foi até o mar para ver se Pinóquio tinha se afogado. Mas Gepeto perdeu-se numa neblina intensa. A fadinha azul achou que Pinóquio precisava de orientação. Pinóquio, você devia ter atendido seu pai, ter ido para a escola e voltado para a casa. Eu não tenho pai e também não tenho casa. O que é isso? Mentiras fazem o seu nariz crescer. Promete voltar para a casa agora? Eu prometo. Muito bem, Pinóquio. Oi, amigos! Não são seus amigos? O meu dinheiro já duplicou? Temos um negócio na Cidade das Brincadeiras. Brincadeiras? É! E lá os meninos brincam o dia todo. E foram para a Cidade das Brincadeiras, onde Pinóquio brincou tanto que foi dormir bem tarde. Quando acordou, levou um susto. O que aconteceu? Por favor, fadinha, tire-me daqui! Pinóquio trabalhou durante dias, até que a fadinha azul, com pena de Pinóquio, transformou um boneco e libertou-o. Pinóquio foi correndo pedir perdão a Gepeto, mas encontrou um bilhete, dizendo que ele partira para o mar à sua procura. Então, foi atrás com um barco, mas uma tempestade o fez cair, e uma enorme baleia o engoliu. Lá dentro havia luz, e também uma voz conhecida. Nunca mais vou encontrar o meu filhinho, Pinóquio. Papai, sou eu, Pinóquio! Perdoe-me, papai, por ter sido desobediente. Juro nunca mais desobedecê-lo. Oh, Pinóquio, meu filho! Então, Pinóquio e Gepeto voltaram para casa. Um dia, vendo que Pinóquio tornara-se exemplo de obediência, A Fadinha Azul transformou em uma criança de verdade. Olha só, a gente acabou de ouvir aí, né, a história de Pinóquio, na verdade, que é uma narração. E aí, nessa aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre narração. E como é a nossa semana do brincar, a Pró trouxe, né, a historinha de Pinóquio, que é um brinquedo, né, que é construída aí por Gepeto, uma marionete de madeira, e aí ele ganha vida depois. E vocês acharam o quê da história de Pinóquio? Vamos lá? Bom, durante toda a nossa vida, ouvimos, né, lemos e contamos com diferentes histórias, como é o caso da história do Pinóquio, né, que acabamos de ouvir, e ainda faz parte das lembranças de muitas pessoas. Ou seja, quem ainda não ouviu, que acabou de ouvir a história de Pinóquio, vai lembrar dela aí por um bom tempo. Não é isso? E essas histórias que a gente escuta são narrações, né, que é você contar uma história. Assim como ela, né, existem outras sensacionais, como o Chapeuzinho Vermelho e também quem? A Bela Adormecida. Várias dessas histórias já foram contadas, já foram mencionadas aqui, ou aí na escola de vocês, né, na escola onde você estava frequentando. Bom, todas fazem parte de um tipo de texto chamado narração, né, que foi o que a Pró falou agora. Bom, e o que é narração? O termo narrar significa contar, é você contar alguma coisa, contar sobre algum acontecimento, que pode ser verdadeiro ou pode ser inventado, como é o caso dessas histórias que a Pró mencionou aqui. Não necessariamente foram histórias que aconteceram. São o quê? Contos de fadas, certo? Que são narrações inventadas. Mas eu posso narrar uma história, posso contar alguma coisa sobre Anderson, que seria o quê? Uma narração também. Ó que legal. Vamos aprender um pouco mais aí sobre narração. Bom, mas, né, não basta somente nós sabermos o que é um texto narrativo. Tá, a gente já sabe que conta uma história. Beleza. É preciso também conhecer, gente, as partes de uma narração, certo? Por isso, é necessário, né, é importante que a gente fique o quê? Bem, ó, atento o que a Pró Maria vai falar, certo? Então, eu quero todo mundo agora prestando bastante atenção nas informações que eu vou passar. Bom, em primeiro lugar, né, a Pró já contou que narração é você contar uma história, contar um fato, certo? Bom, em primeiro lugar, quando a gente vai escrever um texto narrativo, a gente tem que pensar o quê? Que a Pró já, inclusive, já falou aqui com vocês, dá um título, porque através do título eu vou saber sobre o que se fala, não é isso? Aquela história. Então, se eu coloco A Bela Adormecida, não é isso? João e o Pé de Feijão, Branca de Neve e os Sete Anões, são o quê? Narrações, são histórias que eu vou contar e pelo título, eu já fico o quê? Imaginando sobre o que vai acontecer. Quando a Pró coloca o título do slide, você não já fica imaginando, olha, eu já sei o que vai ser isso aqui, do que vai ser essa aula. Então, o título, ele deve estar de acordo com a história o quê? Narrada. Eu não posso dizer, tá? O carro, o carro vermelho e contar a história, por exemplo, de um pé de banana, porque não são coisas nem parecidas. o meu título tem que ter a ver o quê? Com a história, tem que ter uma ligação do título com a história. Então, a gente tem que ter cuidado quando escolhe o título de uma historinha, tá? Bom, logo em seguida, devemos pensar nos seguintes detalhes. Que detalhes são esses? Coisas importantes que precisam estar onde na minha história? A história irá falar sobre o quê? Né? Eu já tenho o título, aí depois eu tenho que pensar, assim, mas ela vai falar sobre o quê? Né? Ah, isso aí a gente vai dar o nome de ações, né? É o acontecimento, isso aí são os acontecimentos. Então, na história de Pinóquio falava sobre o quê? Sobre um boneco de madeira, que o quê? Que acaba fugindo de casa, não é isso? E deixa seu pai triste, e aí no final acontece uma coisa interessante. bom, quem é que participará dela? Tinha uma imagem aí de Pinóquio, mas usa imaginação. São o quê? Os personagens, não é isso? Então, quem é que irá participar no caso aí da historinha de Pinóquio? Quem participou? Pinóquio, não foi isso? O pai dele, né? O grilozinho que fica no ombro dele, passeando com ele de vez em quando, ou o tempo inteiro. A Fada Azul, aparecem os lobos, esses são o quê? Os personagens. Eles o quê? Desempenham um papel fundamental, porque sem eles, não tem história. Sem personagens tem história, não tem. Tá? Bom, quando acontecerão os fatos narrados? É o quê? O tempo? É o presente? É uma história que já passou? É uma história no futuro? Então, esses fatos narrados, essa história contada, aconteceu quando? Ontem, hoje, quando foi? Então, ele vai dizer lá, olha, quando ele disse, era uma vez, há muitos anos atrás, a história foi contada aonde? No passado, não é isso? E aqui a gente tem a imagem de Pinóquio, né? E Gepeto e o grilozinho. O grilozinho tá bem aqui, ó. Vamos lá. Onde? É o quê? O local. Lembra das histórias de Cordel? Que a Pró trouxe os Cordéis aqui? A Pró falou, olha, conta histórias do Nordeste. Então, qual era o local? O Nordeste, não foi isso? A história de Pinóquio, ela aconteceu aonde? Foi aqui em Feira de Santana? Foi aonde? Foi em um vilarejo? Então, dentro da história, a gente precisa se perguntar, aonde que ela aconteceu? Quem? Quando? O quê? São essas perguntas que eu preciso me fazer em uma narração. E aqui eu tenho o Pinóquio, não é isso? E tenho aqui o grilinho falante também. Bom, de que maneira tudo ocorrerá? Você já pensou? Essas coisas que eu imaginei, olha, Pinóquio, ele vai se transformar em um menino. Como é que isso vai acontecer? Vai ser do nada? Ele precisou de quem? De uma fada. Então, quando a gente vai escrever, a gente precisa o quê? Pensar em tudo isso. Não é isso? Estamos falando do modo como os acontecimentos irão o quê? Se desenrolar. Como eles irão o quê? Acontecer. Que é o quê? Se perguntar e como é que isso vai acontecer? Como é que essa parte da história irá acontecer de fato, né? E aí, Pinóquio está aqui, com o grilinho falante, e aí é o quê? É o momento que ele começa a pensar o quê? A vida dele como um menino de verdade. Bom, a história, ela será contada por quem? Por Pinóquio? É Pinóquio que está contando a história? Não. Mas Pinóquio poderia contar a história e ainda assim seria uma narração. A história é contada por Gepetto, pela fada? É por nenhum deles? É por uma pessoa que está só observando a história acontecer? Bom, toda história possui quem? Um narrador, que é a pessoa que vai quem? Que vai narrar os fatos. É a pessoa que vai contar essa história. Tá? Então, quem é o narrador dessa história aí de Pinóquio? Bom, e por último, né? Deve haver um motivo. O porquê que tudo isso aconteceu. Por que aconteceu tudo isso? O nariz de Pinóquio cresceu quando ele mentiu, ele se perdeu do pai dele, de Gepetto. Por que que tudo isso aconteceu? Para que no final ele virasse o quê? uma criança de verdade, não, ele deixa de ser um boneco de madeira e passa a ser uma criança. Nesse caso, temos o quê? A causa de todos os acontecimentos. Então, tudo aconteceu para que Pinóquio aprendesse uma lição, que ele não deveria o quê? Mentir e valorizar o seu pai. Olha que ensinamento bacana! Bom, durante, né? Deixa a prova voltar aqui, antes de chegar aqui. Durante, né? Toda uma história, se a gente vai escrever, a gente precisa ter cuidado com as coisas importantes, que são os sinais de pontuação. Vocês já ouviram falar sobre os sinais de pontuação? Você já ouviu, Anderson, falar sobre os sinais de pontuação? Já? São vários os sinais de pontuação. A prova vai falar sobre alguns para vocês, tá? E aí vocês vão compreender a importância deles, né? Dentro dessa narração. Sem esses sinais de pontuação, não tem como a gente fazer um texto narrativo, não tem como contar uma história, tá? Então, a prova já ensinou como é que é uma narração, como é que você escreve esse tipo de história, e agora ela vai falar sobre os sinais de pontuação. Vamos lá. Bom, os sinais de pontuação, eles são símbolos gráficos, né? Que são esses que você está vendo aí na tela, que tem como objetivo dar o quê? Coesão e coerência. O que é isso? Sentido. É dar sentido ao texto, né? Estabelecer um sentido ao que está sendo escrito. Então, através disso aí que está sendo escrito, eu posso o quê? Usar esses sinais de pontuação justamente para demonstrar essas coisas. E que sinais? Você conhece algum desses sinais de pontuação aqui, Anderson? Exclamação, interrogação, a gente já viu isso aqui em outros textos, não é isso? A vírgula que está aí, o ponto, não é? Vamos aprender sobre eles agora. Olha só o primeiro, que fofinho. O ponto final, ele é colocado ao final da frase, indicando o quê? O final dela é usado em frases afirmativas e negativas. Serve para afirmar ou negar. Bruna gosta de comer verduras. Eu poderia usar o quê? Bruna não gosta de comer verduras. Uma frase afirmativa e uma negativa, eu só coloquei o quê? O ponto para dizer que é o final da frase. Bom, ponto de exclamação, né? É usado para indicar que a frase expressa o quê? uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Não é isso? Que cachorro bonito! Ó! Eu tô o quê? Admirada! Não é isso? Que professora linda! Eu tô o quê? Admirada! Anderson, como ficou admirado? Fica admirado, Anderson? Que professora linda! Ou eu posso dizer o quê? Que susto! Então, tudo isso aí eu vou utilizar o quê? A exclamação no final. É um outro sinal de pontuação. Tá? Aqui. Interrogação! Olha que bonicinho! Ele é indicado para frases que são o quê? Uma pergunta. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Bora! Qual o seu nome? Aí você vai dizer, certo? Por que você não foi ontem para a escola? É o quê? Uma pergunta. Por que você não foi ontem para a escola? Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou usar o quê? No final da minha frase, uma interrogação. Que é esse sinal aí que vai me dizer, olha, isso aqui é uma pergunta. Responda! Tá? Qual o nosso próximo sinal? Dois pontos, né? Esse sinal de dois pontos, ele pode ser usado em várias situações, né? E ele é muito importante dentro da narração, certo? Pode apresentar o quê? Uma enumeração, uma lista, como essa aí da frase. Fui ao mercado e comprei. Dois pontos. Ele fica um em cima, um embaixo. Dois pontos. frutas, verduras, álcool e carne. Eu acho que vai rolar churrasco, viu Anderson? Pela compra aí, é churrasco. Fui ao mercado e comprei. Dois pontos. Aí eu comecei a enumerar as coisas que eu o quê? Que eu comprei. Né? E olha a outra. Pode apresentar a fala de um personagem, por exemplo. Luísa perguntou Onde está meu caderno de desenho? Onde está o meu caderno de desenho? Por quê? Temos duas frases aí. Primeiro, Luísa perguntou dois pontos. E aí eu vi o quê? Com a pergunta de Luísa. É uma outra utilização do quê? Do dois pontos. Para mostrar que o quê? Que vem a fala de alguém. E essa fala que veio aí é o quê? Uma interrogação. Travessão. Ô, gente. A imagenzinha do travessão era tão fofinha e ela não veio. Que dozinha. É utilizado antes da fala de um personagem. Olha só. Lembra que a Pro aqui mostrou? Olha. Tem a fala de alguém. Tem os dois pontos. Né? Isso. E depois tem a fala. Esse tracinho aqui, tá? É para indicar o quê? A fala de alguém. E o nome dele, esse tracinho, que não é tracinho, tá? É o quê? Travessão. 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 O travessão, ele é utilizado antes da fala de um personagem, né? Demonstrando assim que é o quê? Um diálogo. Diálogo é quando duas pessoas estão conversando. Por exemplo, eu estou conversando com o Anderson. Aí eu digo, Anderson, bom dia. Pronto. Você está bem? Você está bem? para minha casa amanhã? Menino estudioso. Poxa, Anderson, eu queria tanto sua companhia. Ele não gosta da PRO. Então, o que foi que aconteceu? Isso foi um diálogo. Duas pessoas estavam o quê? Conversando entre si. Certo? Então, esse travessão é para mostrar o quê? Que são as falas das pessoas, as falas dos personagens. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, tia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Então, esse travessão aí é para mostrar que são o quê? As falas das pessoas, as falas dos personagens. reticências ou também conhecida como três punzinhos, né? Reticências. São utilizadas para indicar o quê? Que um pensamento foi interrompido, né? Ou deixar o sentido o quê? Aberto. Que pode ser que tenha mais coisas. Tudo indica que sim. Basta você buscar. E aí, dá a entender, ó? Poxa, eu pergunto a Anderson, né? Faz uma pergunta aí, Anderson, que eu posso usar reticências. Pergunta se eu estou feliz. Você está feliz, Mariana? Estou, mas... Eu terminei a frase? Não, não terminei. Dê a entender que tem o quê? Mais alguma coisa. Então, esse mais alguma coisa, eu sinalizo com os três pontinhos. Quando o Anderson me pergunta, você está feliz, Maria? Eu digo, estou mais... E aí, eu não termino? É o quê? Reticências. Também conhecida como três pontinhos. Porque são o quê? Três pontinhos, um do lado do outro. Certo? Que dá essa ideia de que falta ainda alguma coisa a ser dita. Vamos lá. Vírgula, né? A vírgula, ela é utilizada, né? Que é aquele tracinho assim na frase, é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Separação de que elementos, né? Quando a prof usou lá os dois pontos na listagem, não tinha depois de cada palavra uma vírgula, pronto. Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, vírgula, lápis, vírgula, borracha e agenda. Então, para separar cada uma dessas coisas que eu vou precisar, eu utilizei a vírgula. No recreio, Carlos brincou de peteca. Foi para dar o quê? Uma pausa. No recreio, Carlos brincou de peteca? Não, eu uso a vírgula aí para separar uma parte da frase da outra, certo? Mas, o que a prova quer que vocês, ó, botem aqui na cabecinha de vocês, é que ela é usada o quê? Para separar elementos dentro da mesma frase. Vou precisar de cadernos, né? Lápis, borracha e agenda. Separei os elementos por vírgula. Se eu digo para Anderson, Anderson, amanhã, né? Para nossa aula, traga, bolo, biscoito, café, açúcar, tá? Queijada. E, deixa eu ver, tapioca e tapioca. Eu teria que o quê? Que usar vírgula para separar cada uma dessas coisas. Pão, vírgula, biscoito, vírgula, bolo, vírgula. Para cada uma dessas palavras, eu vou o quê? Separar com a vírgula, certo? Então vamos aqui, na verdade, a PRO acabou fazendo um apanhado geral, né? Desses sinais de pontuação. Os professores de vocês aí na escola vão detalhar isso com bem mais cuidado, tá? A PRO trouxe aqui, na verdade, para apresentar todos eles e sugerir que agora que vocês sabem o que é um texto narrativo, que vocês sabem a pontuação que se usa dentro do texto narrativo, que tal, né? Escrever um texto desse pra PRO? Tá na hora de escrever a história de vocês. Vamos aí usar imaginação, ó, bota a cabecinha aí, ó, vamos pensar, pensar, pensar e escrever uma história bem bacana e não esqueça, sabe do quê? De fazer uma ilustração. Tira uma foto bem bacana e manda aí pra gente. A gente já está recebendo algumas imagens de vocês assistindo as nossas aulas, né? Fazendo as nossas atividades. Mas que tal você agora ser o escritor de um livro? E aí? E usar esses sinais de pontuação, usar esses conteúdos de narrativa. Vamos lá? Porque todo mundo que está aqui é muito mais do que capaz. Eu consigo, Anderson consegue e você que está aí em casa também consegue, certo? E aí, vamos botar pra fora esse escritor que tem dentro de vocês, tá bom? A PRO está aqui esperando, Anderson também. E o nosso recadinho que não pode deixar de acontecer é o quê? Lava uma mão, lava outra, lava entre os dedos, olha, lava a unha direitinho, se cuidem, usem o quê? Álcool em gel, tá, gente? Usem máscara, se protejam, tá? Fiquem bem guardadinhos pra que em breve a gente possa o quê? Se encontrar, dar aquele abraço bem apertado. Já pensou? Encontrar com a Marinha em algum lugar? Oi, a Marinha, eu assisti suas aulas e encontrar com o Anderson. Diz assim, olha, Anderson. Beijo. Vai brincar, é? Joga aí pra cá. Joga. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto